Olá pessoal, bom dia, estou aqui conversando com o produtor desse nego Ele quer que eu entre para o cinema, mas eu não posso, não quero participar, entendeu? Mas eu não quero, você vai ganhar milhão de reais, eu não quero, eu quero salvar pessoas, eu já tenho a nossa polícia Ai, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Onde eu sei, eu vou ir lá, na praça, quem quiser me acompanhe Onde eu sei, eu vou fazer hoje? Onde eu sei, eu vou fazer hoje? Amiga, como você está perdida? Vai tomar um banho ali? Tem uma doxa ali, saúde! Oh, obrigada, amiga! Tudo bem com você? Estou com vontade de fazer um xixi Acho que eu estou com vontade de fazer um xixi Oh, eu vou fazer um banho ali! Eu estou aqui! Deixa eu ver Deixa eu ver o lado Deixa eu ver 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 Deixa eu ver